Ontem à noite houve um curto-circuito lá no nosso quadro de comando, lá do Engenho, o Engenho que é o nosso abastecimento de água do centro, do Fátima, parte da Cidade Nova, parte de Terezinha e de Lourdes. E com esse curto-circuito que deu, conforme o quadro que vocês estão verificando aí, o nosso sistema, nós perdemos dois sistemas. E hoje nós estamos com um problema muito sério de falta de água e sem previsão de normalização. Qual será a medida adotada? Vai ser enviado esse quadro para Santarim para manutenção? Sim, senhor. A medida será que nós iremos embarcar esse quadro hoje, justamente com essa chave compensadora que também queimou e deu problema no segundo sistema. Então nós estamos com dois sistemas da área do Engenho, que bombeia aqui para o nosso reservatório, parados. Nós só estamos funcionando com um sistema e outro precário também. Esse quadro irá para Santarim hoje e amanhã, quando chegar lá, que a Cozampa vai me posicionar quando esse quadro virar para Óbidos. Aí só após essa informação deles que eu posso falar com a imprensa e dar a previsão, entendeu?